Encostei o meu carro na praça E você, um tanto sem graça, sorriu pra mim Sem saber eu olhei em seus olhos Sem saber segurei suas mãos E começou assim Um longo silêncio entre nós A sua presença calou minha voz Quanta coisa eu tinha guardado pra lhe dizer Mas não disse nada Encostei o meu corpo no seu E um novo desejo nasceu Entre nós dois Seus carinhos me deixavam loucos Nosso tempo era curto e tão pouco Deixamos pra depois Um longo silêncio entre nós A sua presença calou minha voz Quanta coisa eu tinha guardado pra lhe dizer Mas não disse nada Preciso rever seu sorriso um tanto sem graça Preciso voltar mais uma vez com você lá na praça Pra falar mais um pouco de mim Encostar meu corpo em seu corpo E adormecer assim 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 Amém